A orilha perversa Sempre estará em todos os cantos Felipe Amorim Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Ou sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina nessa Me beija na boca Minha amor É menina me ensina Cê me dá louca Teu olho pecina Me afogo e faz boca a boca Renovar minha rima Pra mendigar É que eu te amo É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Fuja do cavaco O alagoano estorado Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nomadinho Desculpa esse meu jeito Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se tu me quer também Marinhela e rola gostosa Posso ficar meu bem Que que tá fazendo fora Corrindo tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Se tá fudido Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca Amor Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os olá fortes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Ou não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nomadinho Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Nazaré Pra lá 23 24 25 55 70 65